Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. O zagueiro Igor Rabelo desperta o interesse do São Paulo desde abril deste ano, porém as negociações acabaram não avançando. No entanto, de olho na janela de transferência que abre no dia 18 de julho, o Tricolor fez uma proposta oficial ao Atlético Mineiro para poder contar com o jogador que tem contrato com o Galo até o final de 2022. Com isso, o atleta pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do mês de julho. Para conseguir a liberação antecipada do atleta, a proposta do São Paulo seria de uma compensação financeira à equipe mineira que, no momento, analisa a situação para decidir sobre a venda do jogador. Segundo o Globo Esporte, os valores da proposta são considerados baixos e já existem movimentações por parte dos mineiros para que ocorra uma possível extensão de contrato. O zagueiro de 27 anos é reserva do Atlético Mineiro que é detentor de 70% de seus direitos econômicos. Os outros 30% pertencem ao Botafogo. Igor Rabelo chegou ao Galo em 2018 pelo valor de 13 milhões de reais. Bom essas foram as últimas notícias do nosso Tricolor já deixe seu like inscreva-se no canal ative o sino das notificações e eu te espero aqui no próximo vídeo.